Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, tivemos conhecimento, através da Associação de Viveristas do Distrito de Coimbra, de existência de uma forte ameaça a este setor. Em Portugal, são a única entidade privada com um campo de multiplicação de material vegetativo de citrinos, categoria certificada autorizada para o seu fornecimento. A região centro representa 98% da produção de citrinos a nível nacional. A produção de citrinos representa um volume de negócios de cerca de 10 milhões de euros só em plantas, para além de todo o impacto que tem noutros setores. Tem um grande impacto na economia do Distrito de Coimbra, particularmente nos conselhos de Coimbra, Miranda, Lousa e Poiares. A existência destas produções acaba também por ajudar para que os incêndios não cheguem tão junto dos lugares. Foi detectada na Zona Norte do país, em 2015, um inseto, denominado Triosa, que atualmente já atingiu o Distrito de Aveiro. Este inseto provoca enormes estragos em espécies de citrinos e nas plantas ornamentais. Pode ainda transmitir uma doença, denominada Greening, que normalmente chega passados 6 a 8 anos da entrada do inseto. Durante estes anos, o Governo praticamente nada fez para evitar a propagação deste inseto. Tem sido emitida apenas uma circular de 18 de 2015, que permite apenas a produção e comercialização de plantas de citrinos em zonas livres da Triosa. Admitimos que a situação é complexa, mas tem de ser tomada as medidas. A Associação de Viveristas quer continuar a produzir plantas certificadas e com qualidade. A União Europeia já admitiu a possibilidade de produção ser feita em abrigo. Pelo que pergunto ao Sr. Ministro, que medidas de apoio o Governo tem previstas para o setor, quais serão as regras para que possam continuar a produzir e a comercializar, e dado que muitos dos viveiristas já não estão a poder comercializar os seus produtos, dado que a venda foi proibida em vários concílios do Norte de Portugal, estão previstas medidas de apoio para estes agricultores. Alerto ainda ao Sr. Ministro para o facto de que as plantas que vão ser vendidas daqui a dois ou três anos, neste momento já têm de estar a ser produzidas. Sra. Deputada, muito obrigado. Terminou o seu tempo. Obrigado. Obrigado.